Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Jorge Nunes e você está no canal Curioso por Carros, o canal que sempre traz as melhores e mais confiáveis dicas e informações, tudo para ajudar você a ter e manter o seu carro. Hoje eu trouxe uma ótima dica para quem está procurando um SUV. Vejam que esse é o Kia Sportage e esse carro é 2020. Ele é lindo demais, eu acho que isso é incontestável o quanto esse Kia Sportage é bonito, né? Agora, se você quer saber todos os detalhes que ele tem, além de beleza, pode se acomodar porque a nossa avaliação já vai começar. Mas antes, você que ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve no nosso canal. Assim você ajuda a crescer esse canal ainda mais e também levar essas informações para várias outras pessoas. Ativa o sininho também para não perder nenhum dos próximos vídeos e deixa o teu like e o teu comentário porque eu sempre vou estar lá para responder a todos vocês. Vamos iniciar pela frente. Então vejam que aqui tem vários detalhes que deixam esse carro sensacional. Acredito também que essa cor branca deu um destaque muito maior para as linhas desse belo Sportage. Mas vejam que temos aqui essa grade, já é tradicional da Kia. Inclusive ela tem detalhes em black piano e um prateado no entorno. Fica estilosa demais. A logo daqui é o centro. Temos também aqui na parte de baixo algumas entradas de ar, como também temos essa entrada de ar lateral. E ela é funcional mesmo, tá galera? Essa entrada de ar lateral, inclusive, ela sai aqui na lateral da caixa de roda. Observem também esses detalhes em black piano envolvendo toda essa área. Dá muito estilo para o carro, fica muito bonito mesmo. Em relação aos faróis, eles são todos de lâmpadas halógenas, mas nós temos luzes de seta na parte interna, farol alto aqui nesse projetor e o farol baixo no projetor também. Abaixo nós temos luzes auxiliares que também estão no projetor. Então observem que na parte de iluminação aqui está muito bem servido. Um detalhe apenas é que a luz de seta não se repete em nenhuma parte aqui da lateral do Kia Sportage. Bom pessoal, chegamos ao cofre do motor. E aqui eu observo duas situações. Primeira, manta acústica que é muito boa. Segunda, tanque de partida a frio. Então vejam que mesmo em 2020, esse Kia Sportage ainda possui o tanque de partida a frio. Já o seu motor é um motor 2.0 flex, já conhecido aí, bem confiável. Inclusive, ele usa corrente de comando. Ele também está ligado a um câmbio automático de 6 velocidades. E com esse conjunto, ele gera 167 cavalos no álcool e 156 cavalos na gasolina. O seu torque é de 20,6 kgf no álcool e 15,2 kgf na gasolina. Já o seu Zera 100 é feito em 11 segundos e sua velocidade máxima é de 175 km por hora. Em relação ao seu consumo, na cidade ele faz 6,1 km por litro no álcool e 8,8 km por litro na gasolina. Na estrada, esse consumo melhora e vai para 7,9 km por litro no álcool e 11,4 km por litro na gasolina. O seu tanque possui 62 litros e sua autonomia máxima é de 700 km. Lembrando apenas a vocês que, pelo fato desse Kia Sportage ser ano 2020, ele ainda está na garantia, que são de 5 anos. As suas revisões também são programadas, mas só até os 30 mil km. Somando as três revisões, você tem um total de R$ 2.318,00. Bom, pessoal, já aqui na lateral, vejam que todas as partes desse carro elas são mesmo muito bonitas. Um belo detalhe que nós temos aqui na traseira é essa lanterna que ela vem afilando aqui e ela invade até parte do paralama. Logo abaixo dela, nós temos o bocal de combustível que tem o travamento junto com as portas. Acima nós temos o rack de teto, mas você precisa comprar as barras transversais. Temos ainda uma moldura cromada que envolve toda a parte envidraçada e aqui nesse carro com esse insufilme preto já deu um estilo bem mais bonito. As maçanetas são na cor do carro e a sua chave não é presencial. Ainda é uma chave canivete. Dá uma olhada aí nos detalhes. Temos aqui travamento, destravamento e abertura da tampa do porta-malas. Inclusive você não tem a função de baixar ou levantar os vidros pela chave. O retrovisor possui regulagem interna, mas ele não rebate automaticamente e nem tem repetidores de seta integrado. Mas o tamanho é bom, tá? Já as rodas, elas são muito bonitas. Elas possuem a pintura interna em preto e diamantada na frente. Seu pneu tem medida 225-60 raio-17. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês o valor de pneu e o valor de pastilhas. Inclusive falando nelas, temos aqui freio a disco ventilado na dianteira e disco sólido na traseira com um ABS. E chegamos agora à traseira do Kia Sportage. Veja que na parte superior nós temos antena ao estilo barbatana de tubarão. Temos ainda esse grande aerofólio com brake light integrado. Logo abaixo nós temos essa lanterna que é espetacular. Ela realmente é muito bonita. Ela só precisava acender toda essa área que não acende. É só aqui. Ainda temos inscrições, Sportage, Flex. Logo abaixo câmera de ré. E ainda temos detalhes em preto black piano envolvendo as luzes de ré. Temos também essa régua cromada para dar aquele estilo de carro mais largo. Vamos agora ver o espaço interno do porta-malas. Para abrir, na chave apenas destravamos e aí sim vamos no botãozinho elétrico. Bom pessoal, esse porta-malas possui 503 litros. Se ainda precisar de mais espaço, os bancos são rebatíveis e bipartidos. Então você ainda consegue ocupar um pouco mais de espaço. Temos ainda iluminação desse lado e temos inclusive um subwoofer instalado nessa parte de cá. Temos também ganchos de fixação para se colocar a rede. E esse assoalho do porta-malas ainda tem dois níveis. Esse aqui é o mais baixo e é claro que se você tiver algum problema, tiver que tirar a tua roda que está em uso para colocar o step, você consegue puxar essa tampa. Vamos ver. E pronto. Coloca ela um pouco mais para cima que não vai atrapalhar a roda original que é uma roda bem maior. Falando nisso, vamos ver o step. E olha só. O step, ele é temporário. É um pneu bem fino. Tem aqui inscrições 80 km por hora. Além das ferramentas para troca do step. Bom, e agora estamos a bordo dessa maravilha de Kingsport 3, galera. É um carro fenomenal. Vou falar para vocês. É muito confortável. Veja que você ainda consegue reclinar. É pouco, mas já dá uma boa melhorada aqui. Garante aí viagens de horas e horas aqui com muito conforto. Inclusive, esses bancos, eles são muito macios, em couro, muito bons. Observem, inclusive, que o banco da frente, regulado para mim, que tem 1,76m, olha só. Cinco dedos. Eu fico aqui tranquilamente. O banco ainda está até com plástico. Olha que beleza. Realmente é um carro muito novo. Olha só. Temos aqui também apoio de braço com dois porta-copos. Eu gosto desse apoio que fica bem alto. Fica legal. Olha só. Bem confortável mesmo. No console central, nós temos duas saídas de ar-condicionado e uma tomada 12 volts. O túnel central também é bem baixo. Então, quem vai aqui no meio, não vai ter muito problema. Se acomoda muito bem. Os cintos são de três pontos para todos os ocupantes. E ainda temos Isofix para fixação de cadeira infantil. Só o Airberg, que nessa versão da Sportage, possui apenas frontais e laterais. Para fechar aqui atrás, temos ainda duas bolsas porta-revistas. Já as portas traseiras me deixaram um pouco desapontado, porque elas são em plástico, de ponta a ponta. Aqui eu não costumo fazer muito isso não, mas olha, realmente, tudo plástico. Tudo plástico. Aqui embaixo, pelo menos, nós temos o porta-objetos e porta-garrafas. Já aqui na posição de motorista, o conforto é excepcional. Se lá atrás já era bom, aqui então é muito melhor. Você se acomoda muito bem. O banco tem abas laterais aqui no assento, que não são muito grandes. Mas aqui na parte das costas, tem ótimas abas, inclusive, deixam muito confortável você no banco. Em relação às regulagens, são todas manuais. Tanto de altura, quanto do encosto. O volante, por sua vez, também possui regulagem em altura e profundidade. Então você não terá muito problema para se acomodar aqui, não. Visualmente, você tem aqui ótima visão para todos os ângulos, inclusive, para os espelhos retrovisores. Vamos agora fazer a nossa passada da esquerda para a direita. E eu vou passar aqui todos os detalhes de equipamentos para vocês. Na porta do motorista, você tem um plástico macio aqui nessa parte alta só. Daqui para baixo, volta a ser plástico duro, inclusive, aqui onde você coloca o braço. Os comandos dos vidros, vejam que são os quatro elétricos, automático, apenas o do motorista. Travamento e destravamento das portas, travamento dos vidros e o controle dos retrovisores, que não possuem rebatimento. Mais abaixo, temos um grande porta-objetos e porta-garrafas. Vejam que temos aqui apenas o botão do controle de luminosidade. Lá embaixo, temos ainda o freio de estacionamento, que é no pé. Já o volante, esse é bem bonito. Vejam que temos detalhes aqui em black piano, com mais uma área prateada aqui embaixo. Fica bem estiloso. Esse é o mesmo volante do seu irmão maior, né? O que falta aqui é só o revestimento e a costura em couro. Aqui não possui. Mas ele é multifuncional, então, desse lado, nós temos comando por voz, telefonia. Desse outro lado, temos computador de bordos e o controle de cruzeiro. Na parte de trás, desse lado, nós temos comando dos faróis e das setas, inclusive com função automática para o acendimento dos faróis. Na parte dos limpadores, temos apenas as funções normais. E agora vamos dar uma olhada no painel. Vejam que do lado esquerdo, nós temos contas giros e a temperatura do líquido de arrefecimento. Ao centro, computador de bordos. E aqui na direita, nós temos o velocímetro e marcação do tanque de combustível. Vamos dar uma olhada nas funções do computador de bordos. Então, vejam que estamos aí nessa primeira função. Temos quilometragem total, velocidade média, tempo, informações do trajeto, velocidade média e voltamos de novo para a primeira função. Passando aqui, temos pressão de pneus e configurações. É bem simples, não tem muito mistério. Inclusive, não tem também muitas informações. Vejam que, por exemplo, a questão de consumo instantâneo e autonomia, você não possui. Mostrando para vocês agora a minha visão aqui em primeira pessoa. Vejam, fica muito boa. Temos aí ótimos retrovisores, muito bons. Aproveita e dá uma olhada também nesse painel. Parece muito seu irmão maior do que a Sorrento. Inclusive, esse painel é todo em soft touch. Muito bom, que evita barulhos. Agora vamos dar uma olhada nessa central multimídia. Então, temos aqui uma central multimídia touchscreen com algumas funções. Vejam que temos telefonia, Android Auto, Apple CarPlay, guia rápido, rádio, músicas, ajudas e memória por voz. Uma central tem bastante funções. E o mais importante é que possui o pareamento do smartphone. Isso já ajuda bastante. Logo mais abaixo, temos ainda os comandos físicos da central multimídia. Descendo mais, temos o ar-condicionado, que aqui é um ar-condicionado digital, mas de apenas uma zona. A frente temos ainda duas tomadas 12 volts com mais uma tomada USB dentro desse bom porto-objetos aqui. Olha só. Chegamos ao nosso câmbio. Vejam que ele fica aqui deslocado mais à esquerda, próximo ao motorista. Ele possui as funções iluminadas aqui na lateral, inclusive com troca sequencial. Então, para cima você aumenta, para baixo você diminui. Outro botãozinho importante temos é aqui do lado. Olha só. Drive Mode. Vou mostrar para vocês aqui no painel. Vejam que temos aqui as funções Eco, Sport e Normal. Temos ainda esse porta-garrafas e alguns porta-objetos. Já o apoio central tem um bom tamanho, uma costura muito bem feita e ele é muito macio. No seu interior temos aqui um porta-objetos bem grande, mas não possui nenhuma tomada. Vamos agora dar uma olhada no seu espaço de porta-luvas. Vejam que ele desce suavemente. Temos ainda iluminação e o espaço é muito bom. Dando aquela passada no teto, vejam que esse é um teto caramelo. Temos luzes de iluminação central, várias alças PQP e aqui temos iluminação, vejam que todas halógenas. Elas também são independentes. Mas na frente nós temos um porta-óculos, todo forrado, bonitinho. E o nosso retrovisor, que não é fotocrômico. Bom pessoal, e agora vamos para a segunda parte da nossa avaliação, onde eu coloco esse carro à prova em vários testes. Vamos testar ele em curva, em desempenho e em conforto. Vamos passar a ter uma ótima percepção da dinâmica desse Kia Sportage. Para iniciar, primeiro, cinto de segurança, sempre. Esse aqui é imprescindível. O cinto também possui regulagem de altura. Facilita você encontrar a sua posição, né? Ligamos na chave. Lembrando que ele não é presencial, né? Não é de start-stop. E é isso aí. Kia Sportage em funcionamento. Vamos fazer a nossa saída de cara aqui. Nós vamos fazer o nosso teste em curva. Câmbio em D. Direção elétrica. Olha, muito leve essa direção. Freio de estacionamento. Lá no pé. Soltou. Vamos nessa. Vamos ver agora como é que ele vai se sair nesse teste de curva. Lá atrás a suspensão é independente. Puxei. Caramba, e esse plástico indo embora? Deixa eu puxar esse plástico aqui. Pronto. Vou jogar ele lá atrás. Depois eu arrumo ele. Deu para ver que ele sai bastante, né, galera? Ele saiu bem mesmo. Claro que aqui a gente faz um teste muito forçado. O que eu faço aqui, basicamente, você vai conseguir isso na estrada aí com mais de 120 km por hora. Então, assim, mas você percebeu que é uma puxada rápida e uma curva muito grande. Então, com isso, a gente tem essa percepção. E deu para ver que ele sai. Então, não dá para abusar. Suve, geralmente, não é feito para abusar. Vamos passar agora, vamos ver conforto. Como é que ele vai se comportar aqui na área que tem bastante buraco aqui, né? Então, vamos lá. Iniciando aqui. Olha só, bastante buraco mesmo. Passar aqui na parte bem mais problemática. E olha, ele é muito macio. Aí sim, ele está aqui no ambiente perfeito. Muito macio mesmo. Gostei. Muito confortável. Aí ele se mostra um verdadeiro Kia. Olha, que espetáculo. Não vi na ficha técnica. Não sei se tem. Vamos ver se tem partida em rampa. Geralmente, Kia não tem muito essas coisas, não. Mas vamos ver. Vou tirar em 3, 2, 1. Tirei. Não, ele não tem. Ele segurou no torque. Ele não tem o controle de partida em rampa. Bom, vamos alinhar agora. Vamos ver. Desempenho. Inclusive, engatando a ré, aí sim nós temos aqui uma câmera, olha, muito boa. Inclusive, com ângulo de esterço. Então, vejam. Deixa eu parar aqui. Olha só. Ângulo de esterço. Está vendo? Você tem a barra fixa para você ver aonde ele tem que parar. Aqui é o volante reto. E o ângulo de esterço muito bom. Essas barras funcionam muito bem. Até para você ver a distância mesmo. Para você entender melhor, olha só. Muito bom, né? Beleza. Câmbio em D. Vamos fazer a nossa saída de sinal. Fazer a nossa arrancada. Só lembrando a vocês que aqui nós temos um 0 a 100 em 11 segundos. E sua velocidade máxima é de 175 km por hora. Vamos fazer a nossa arrancada a 1? Vamos nessa, hein? 3, 2, 1. Pisei tudo. Olha. Cara, esse motor é forte, hein? Esse motor é forte, hein, galera? Vocês viram que ele distracionou na saída e foi embora. Pode ser que mais para frente ele comece a perder força. Mas o motor 2.0 para uma SUV, esse aqui está muito bom mesmo. Vamos passar nos quebra-molas. Vamos lá. Primeiro quebra-mola. Olha que macio. A traseira. A traseira sempre é mais durinha. A suspensão é independente, né? Mas ainda assim foi bem macia. Gostei mesmo. Passar mais um quebra-mola aqui. Olha só. Esse aqui passou um pouquinho de lado, mas vejam que ele passa muito bem. Pessoal, algumas reclamações dos seus proprietários, eu fui lá, fui pegar para trazer para vocês. Mas olha só. Uma das coisas que o pessoal reclama é referente ao acabamento. Realmente eu vi muito plástico. Carros da Kia não costumam ter tanto plástico assim. As portas, muito plástico duro. No final ele é bom, ele é bonito, mas tem essa quantidade de plásticos excessivas. Depois, desempenho. Não achei. Pode ser que, é claro, eu estou sozinho no carro. Talvez com cinco pessoas, malas. Mas pode ser que realmente ele tenha um desempenho mais afetado. Motor. Gostei do motor. Eu acho que não dá para falar de motor. Só dá para falar de motor quando o motor quebra. Quando você tem um motor confiável, e esse aqui nós sabemos que é um motor confiável, não dá para falar de motor, não. Eu acho que o motor dele é bom. O pessoal meio que uniu um pouco pela questão do desempenho. Agora, câmbio. Esse é um ótimo câmbio, tá galera? Aqui ela faz seus próprios câmbios. Costumam ser muito bons. Não costumam dar problema não. Eu não vejo assim, muito relato do pessoal dando problema para esse câmbio. Outra coisa, consumo. Aí sim, eu acho que o consumo podia ser melhor. A gente tem aí carros V6 que estão fazendo o consumo melhor do que esse aqui. Eu acho que o fato também do motor ser flex, ele acaba perdendo um pouco. Mas o consumo realmente foi uma coisa que o pessoal reclamou muito. E eu acho que eles têm razão realmente. Depois, o custo-benefício. Claro, porque é um carro caro. Não é uma SUV barata. Eu acho que com esse valor você tem um leque muito grande de carros que você pode escolher. Mas eu acho que essa vale também pela beleza dela e pela confiabilidade que a Kia tem. A Kia, os carros daqui são carros muito confiáveis. Tanto que ela dá cinco anos de garantia. Agora vamos lá. Se eu teria esse Kia Sportage, com toda certeza eu teria Kia Sportage. Sem dúvidas, é um carro bonito, é um carro confortável. Tem suas limitações, é claro. Mas ele nunca foi feito para corrida, nem para fazer curva alucinadamente. Fora isso, ele é ótimo. Viagens com esse carro aqui, nossa, você vai muito bem. Inclusive, esse porta-malas que é um dos maiores da categoria. Muito bom mesmo. Se você gostou desse belo Kia Sportage, ele está na loja Van Norte. Vocês sabem que é uma loja ótima, né? A gente está sempre avaliando o carro deles. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição, vai ficar o site e o Instagram da loja Van Norte. Para vocês entrarem ou até vêm em contato comigo que a gente faz essa ligação aí. Vou deixar também na descrição um link direto para você se inscrever no nosso canal. Fazer parte dessa família que está crescendo cada dia a mais. Pessoal, vou deixar aqui também na descrição o nosso link do Instagram e o nosso link do Telegram para facilitar o nosso contato. Já aqui na lateral vai ficar opções de vídeos. Inclusive, temos vídeo de outras Sportages. Vou deixar aqui na lateral também. E temos a nossa playlist toda dividida por marcas. Dá uma olhada aí que tem muito carro bom. Aqui é o centro, botão de inscreva-se. Aproveita se ainda não se inscreveu. Essa é a hora. Se inscreve no nosso canal. Mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem com Deus. E... Fui! 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 E aí